Olá pessoal, estamos de volta com o problema de demonstração. Mostre que o número x igual a raiz quadrada de 7 mais 4 raiz de 3, mais raiz quadrada de 7 menos 4 raiz de 3, é racional. Bom, a gente tem algumas maneiras de fazer esse exercício, algumas maneiras. Bom, uma delas, uma delas seria elevar os dois lados da igualdade ao quadrado. Então, isso ficaria x ao quadrado igual ao quadrado primeiro, essa raiz vai eliminar, duas vezes o primeiro pelo segundo, então, duas vezes raiz quadrada de 7 mais 4 raiz de 3, que multiplica 7 menos 4 raiz de 3, mais o quadrado segundo, que essa raiz some, 7 menos 4 raiz de 3. Com isso, ó, esse mais 4 raiz de 3 menos 4 raiz de 3, anula. Então, ficou x ao quadrado igual a 7 mais... Aqui vai ficar duas vezes... Esse é o produto da soma pela diferença. Então, o quadrado primeiro, o quadrado de 7, 49. Menos o quadrado segundo, o quadrado de 4 raiz de 3, dá 16 vezes 3, 48. Mais 7. Então, x ao quadrado igual a 14 mais 2 raiz quadrada de 1. Raiz de 1 é 1, x2 igual a 16, portanto, x igual a 4. Esse é o número racional. A outra maneira de a gente fazer, a outra maneira de se fazer esse exercício, é mais fácil, é mais difícil de enxergar. Tá? É mais difícil de enxergar. Mas diminui os cálculos. Por quê? Eu tenho que observar que esse 7 mais 4 raiz de 3, na verdade, isso pode ser escrito como 2 mais raiz de 3. Ao quadrado. Repara lá. Quadrado primeiro, 4. Quadrado segundo, 3. 4, 3, 7. Esse vezes esse, 2 raiz de 3. 2 vezes 4 raiz de 3. Então, o problema é imediato. Por quê? Esse aqui vai ser 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Ó, extraindo a raiz, você vai ter 2 mais raiz de 3 mais 2 menos raiz de 3. Vai anular o raiz de 3 com menos raiz de 3. O x vai ser igual a 4. Então, tá aí, uma outra forma da gente resolver o exercício. Essa é mais difícil de enxergar. Mas é mais rápida pra se resolver. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e continue dando aquela força pra gente. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.